Oi gente, estou vindo aqui gravar mais um vídeo para vocês e eu quero indicar 5 canais, quero divulgar 5 canais aqui para vocês estarem indo lá, se inscrevendo, são pessoas humildes como a gente que estão aí na luta, na batalha, querendo crescer no youtube, pessoas que também vem, comenta, curta, se inscreve no seu canal, então eu convido vocês a conhecer o canal deles. Então vou dizer aqui para vocês 5 pessoas, a primeira pessoa que eu quero indicar é a Alexandra Castro, Alexandra Castro, ela mostra lá os filhos dela, o dia a dia dela também, tem bastante vídeo lá no canal dela, então eu convido vocês a ir lá e escrever Alexandra Castro, tá? Eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo o nome dos canais para vocês estarem lá, tá? E as pessoas estão sempre aqui comentando também nos meus vídeos, vocês vão ver também o comentário dessas pessoas aqui, tá? O segundo, desculpa, o segundo canal, dicas e receitas da Lu Fortunato, dicas e receitas da Lu Fortunato. A Lu é uma pessoa maravilhosa, tem as receitas maravilhosas, muito gostosas, ensina muito bem, muito paciente, no final também ela deixa um versículo da palavra do Senhor, então eu convido vocês a ir lá e se inscrever no canal da Lu, tá bom? Sobre receitas. O terceiro canal é o frutíferas em vasos PB, frutíferas em vasos PB, esse amigo aí, conheci também há pouco tempo o canal dele, maravilhoso, tá? Ele mostra as plantas, como você plantar em vaso, pés que vão dar frutas, gente, é maravilhoso, eu fico encantada, eu assisti vários vídeos dele, gostei bastante, é um amigo que vem aqui, curte meus vídeos, comenta, então eu convido vocês, tá? frutíferas em vasos PB, vou deixar aqui embaixo, aqui direitinho pra vocês, tá vendo como escreve direitinho. É, o outro canal que eu vou deixar pra vocês é Aventuras e Viagens, Aventuras e Viagens, também é um amigo muito bacana, tá sempre aqui dando like, comentando, ele mostra as viagens dele, as cidades, qual ele passa, mostra um pouquinho, então é sempre bom te conhecer outros lugares, né gente? Então vocês vão lá também, conferem lá o canal do amigo, tá? E o quinto canal que eu quero indicar pra vocês é uma pessoa que eu já sigo bastante tempo, não tanto tempo, ela não me segue aqui, gente, mas eu queria indicar o canal dela porque é uma mulher guerreira, é uma mulher trabalhadora, é uma mulher que tá tentando crescer no YouTube, ela tá com 5 mil inscritos, que é a Sueli Luz que Brilha, Sueli Luz que Brilha. Gente, ela, os vídeos dela é muito engraçado, ela é uma pessoa muito bacana, tá? Ela não é dessas pessoas, assim, igual a gente que troca, assim, inscrições, comentários, isso não, mas eu queria dar uma força no canal dela porque eu vejo que ela é uma mulher guerreira, batalhadora e ela merece crescer, tá? Ela tá buscando uma melhora também de vida, ela paga aluguel, então vocês vão conferir o canal dela que vocês vão gostar, tá bom? Então eu vou indicar o canal da Sueli Luz que Brilha também pra vocês, né? Que é... vai lá, comenta lá e vocês também vão conhecer outras pessoas através também dos comentários lá também, tem muitos canais e vocês também vão conhecer outras pessoas, tá bom? Então, esse é o terceiro vídeo de divulgação que eu tô vindo aqui pra vocês, trazendo pra vocês, terceiro vídeo, eu tenho que aprender a olhar pra lá, gente, que eu não olho, olho pra cá. Então, curte, comenta, tá? Deixa o seu joinha aí e eu quero deixar um beijo pra todos os amigos, dizer que eu tô muito feliz de estar conhecendo cada um de vocês, são pessoas maravilhosas e eu tô assistindo os vídeos, tô ligada nos vídeos de vocês também aí, tá? Beijo e fui!